É turístico, começa a ter, a vontade que não esperava isso começa a ser propagada e me emocionou o economista, expor o Andela, município de Caxias, para todo o Brasil ver, aprender satisfatórios, uma parte está sendo feita, mas é necessário que possamos fazer mais e vocês podem ajudar, que automaticamente vocês também estão se ajudando e eu quero é isso, eu também sou a favor, eu procuro sempre, aqui, o que eu marco aqui? Que eu voto, é um grande responsável pelas compras do município e eu sempre digo, faça de tudo para ficar em Caxias, só busque de fora o que não tiver na cidade e é isso, a coisa é de grande, faça tudo o que tiver que fazer, tudo o que tiver que fazer mas vamos deixar que o Brasil em Caxias fique na cidade e ele tem feito isso, eu disse que eu vou marcar aqui, porque ele está aqui na comunicação mostrando aqui a pessoa que é mais responsável pelo agosto do município e ele não paga resistir a sua, e a sua se trata, porque como o poder pode e ele tem feito isso, faça tudo o seu tem feito isso, mas eu devo dizer que isso é preciso